E se alguém me servir, todavia, eu quero dizer, não o rei de Edessa, mas o meu pai, o meu pai o honrará. É uma tentação onde a melhor oferta política, econômica e sociorreligiosa é oferecida a Jesus. E ele diz, o meu reino não é desse mundo. Se vocês quiserem ir, fiquem livres, para se tornarem conselheiros do rei de Edessa, para serem os contadores das minhas histórias lá em Edessa. Podem ir, mas vão perder o melhor do meu pai. Vão ser honrados pela política, mas não vão ser honrados pelo meu pai. Vão ser honrados pelo dinheiro abundante, pelas coroas mundanas, mas não vão ser coroados pelo meu pai. Vão ser exaltados entre os homens, mas murcharão na presença do reino do meu pai. Serão nomes imortalizados entre gregos, romanos e todas as culturas da terra. Mas não saberão onde eu estou, e não terão parte comigo, e não receberão da minha glória sobre as suas próprias filhas. Mas se quiserem ir, vão, como é a mesma palavra que se diz hoje a muitos, estão na iminência de deixarem compromisso amoroso, apaixonado, comprometido com o discipulado de Jesus, por causa de outras tentações. E aqui eu não estou dizendo que você não possa e não deva ser discípulos de Jesus em todos os segmentos deste mundo, na política, na economia, nas ações sociais, no estudo científico. Tem que saber, tem que ter sal em todos os laboratórios, em todos os centros de pesquisa astronômica, astrofísica, em todos os laboratórios de física, tem que ter sal, tem que ter luz, tem que ter presença de discípulos de Jesus, mas não porque fizeram uma troca. Entre o Evangelho, entre o Evangelho e a abdicência ao Evangelho e a absorção do Evangelho, por qualquer outra coisa, que em entrando na sua vida entre como dominação, como primazia, como o principal orientador, como o mestre definitivo da sua compreensão. ficando Jesus, quem sabe, pra hora da extrema unção da sua existência e não pro seu cotidiano impregnado da prática do amor de Deus, sendo Jesus em qualquer mundo onde você quer. O que está diante desses discípulos aqui é uma troca e Jesus sabe que eles estão tentados, eles ficaram tentadíssimos, foi uma das maiores tentações, provavelmente a mais forte e inexplicável que eles tiveram, mas eles quiseram de todo o coração que Jesus seguisse aqueles gregos. É por isso que Jesus diz, e eu repito, se o grão de trigo, seja eu, seja você, o grão de trigo caindo na terra, não morrer, não se entregar, não se abandonar, não dê a sua vida, pra que na morte do grão de trigo floresça, floresça o trigo que vai alimentar mesas e mesas, que vai trazer pão ao mundo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar sozinho. Um grão de trigo que cai e não morre, não produz nada, não gera nada. É como essa escolha, a escolha de não se sacrificar pelo mundo. É uma coisa que os cristãos de hoje não sabem mais nem o que é isso. Se sacrificar pelo mundo, se entregar pelo mundo, eu sou de uma geração que queria se gastar. Eu cheguei até aqui há quase 66 anos por puro milagre, porque eu me gastei. Eu me dei, me rasguei, peguei os meus pedaços e fui jogando pela terra. De manhã, de tarde, de noite, continua a fazer isso mesmo no momento do meu maior impedimento até aqui. Você não cessa de ouvir a palavra de Deus de mim, porque eu quero me gastar na palavra. Por isso eu jamais ficarei só. Por isso eu já não estou só. Por isso há milhares e milhões que seguem a Jesus também, porque em nome de Jesus eu decidi morrer. Morrer para todas as alternativas e variáveis que a minha vida tem potência para abraçar. Só não tem, é poder de o fazer por causa da minha paixão por me entregar. Paixão por morrer vivo, dando a vida aos meus irmãos. E Jesus disse que se for de outro modo, se não tiver esse poder da entrega, da renúncia, da decisão de morrer todo dia para as ofertas dos reis de Edessa, para tudo aquilo que pode significar elevação diante dos homens, mas que produz a minha derrubação, a minha humilhação, o meu esmagamento diante do que seria o chamado de Deus para mim, está presente diante de mim, diante de você todo dia. E como eu disse, o chamado de Deus não é alienação, de lugar nenhum no mundo, mas é presença no mundo, onde Jesus está e Jesus nos chamou para estarmos no mundo, como ele andou no mundo e serviu o mundo e amou o mundo. Mas carregados do evangelho, sem trocar jamais a vida eterna por longevidade, por imortalidade, eu não quero imortalidade, eu só quero vida eterna. Eu não quero a glória desse mundo, nem a busca. Se eu a buscasse, eu estaria ali no Senado. A essa altura, sinceramente, se eu tivesse querido desde os 30 anos de idade, eu teria passado pela presidência da República, porque qualquer idiota chega na presidência da República de um país idiota como o nosso. Muitas provas nos têm sido dadas disso. Mas não é o que eu quis, não é o que eu quero, não é o que eu quererei. Eu não quero coroas urbanas, eu quero ser honrado pelo Pai de Jesus.